Música Uou, o Assam tá verde? É quase um Hulk Então galera, hoje quem tá aqui comigo no programa é a banda Shulk Eles vão mostrar aí os vídeos, os clipes deles aqui E vão trocar uma ideia comigo durante o programa inteiro Pessoal, deixa eu lembrar vocês antes de mais nada Que ainda tá valendo o pessoal aí, né O pessoal deu uma amenizada aí, tá só ligando, mas tá valendo também É, pra ganhar os brindes aqui no programa, aqui a guitarra e o prato aqui É, manda um e-mail pra upload Arroba transamerica.tv.br Com seu telefone e seu nome completo e tudo mais, né É, lembrar também, vocês também tá valendo ligar aqui no programa ao vivo Que é 363-0304, né É, liga aqui ao vivo e fala comigo e beleza Agora, ó, agora voltou Mas tá achando legal o verde E daí tem a nossa comunidade no Orkut aqui, né Procurem lá, programam upload Né, tá fácil ali, é só entrar lá Sossegado E é isso aí galera Entrem aí na comunidade e tudo mais E vamo lá O que que é? Clipe agora? Então vamo lá This is embarrassing Chicks dig it Não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL